Eu apertei no outro sem querer, mas depois a edição só. Depois eu edito. Ó, pinça, encaixa, saiu lá em cima, ó. Empurra sempre o pírseo, ó. Dor no carro. Agora eu vou finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. Olha que gracinha que ficou, pessoal. Olha o close da mocinha. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu sei que vocês gostaram. Eu vou ter que enrolar pra dar um minuto, senão o vídeo não monetiza. Vai sair vídeo no canal todos os dias. Lembrando vocês, eu vou estar dando curso hoje e amanhã. Então corre lá no meu Instagram. Olha lá o hood lá, ó. Cadê meu jogo? Cadê meu jogo? E fique esperto que vai ter evento que eu e ele vai fazer e eu vou estar filmando pra vocês, tá? Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e... Você tá doido, velho?